O Quarteto Herdeiros do Trono da Igreja Adventista do 7º Dia da Cerâmica em Benguela realizou um programa no sábado 2 de junho de 2018 subordinado ao tema O Poder do Louvor. A seta online marcou presença. A minha existência não é nada mais a prova de o meu chaparro. Louvar a Deus é meu desejo, o meu viver é meu suspeito, meu existir, o meu sentir. Tudo que eu deixo é o talento, não existe vida, deixe ser. Não se está em ser, em meu viver, se Deus não fosse Deus. Já vai lhe dar a vida para viver sempre feliz. Ao serem entrevistados, o diretor e o conselheiro do grupo falaram do programa e justificaram a escolha do tema. Este programa, podemos dizer que é de caráter espiritual. O grupo, desde que se formou em 2007, nunca organizou um programa idêntico. Então, já que o grupo está prestes a ser consagrado, mas antes da consagração pensou-se um programa de louvor, um programa que venha levantar o grupo ou para ser bem conhecido com outros grupos. Por isso que veio esta ideia de que, antes da consagração, fazermos este programa mesmo, de caráter espiritual. Eu sou grato, eu sou grato. Quando você de mal ou nada em mim, pode me fazer desistir. Eu sou grato, eu sou grato. Nós escolhemos este tema, o poder de louvor, porque só Deus pode ser louvado. Com todo poder e com todo amor, podemos louvar a Deus. Veio nas mentes de cada indivíduo do grupo, dizendo que quando um grupo se forma, com certeza o objetivo é louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, muitas das pessoas não sabem o objetivo de como louvar a Deus. Outros, depois, louvam a Deus de outras maneiras. E vimos que, afinal de contas, que no louvor tem um poder. E este poder é mesmo que Deus nos dá este mesmo poder. Santo lugar de harmonia e paz, que o Senhor preparou pra você. Santo lugar de harmonia e paz, que o Senhor preparou pra você. Por sua vez, o delegado do programa sublinhou a relevância do tema e deixou uma mensagem para os cantores. O poder do louvor é uma temática muito pertinente, no tempo atual. Porque o louvor é algo muito, mas muito... Nós podemos considerar o louvor como um bálsamo. É um bálsamo que alivia a alma, afugenta a tristeza, fuge com malânimo. O louvor é algo muito, mas muito especial a um ser humano, hoje em dia, sobretudo no século XXI. Bom, que mensagem quero deixar aqui para os cantores da igreja? É uma mensagem muito simples, que sejamos teimosos na fé e esperamos que mesmo triste, contente, possamos louvar a Deus. Porque hoje em dia, louvamos a Deus, sobretudo quando temos algo, alguma coisa em posse e ganhamos emprego. Eu tenho a deixar uma mensagem muito pertinente, que com e sem êxito, louvo sempre a Deus. Porque Ele é o único, mas o único que deve ser dirigido ao nosso favor, corpo e alma. Eu me amarei, todo o coração, não importa os problemas. Eu me amarei, todo o coração, não importa os problemas. Com a nossa reportagem, afirmaram que valeu a pena terem participado. Valeu muito a pena, foi um programa muito bom, que aprendemos muito acerca da música, acerca do poder que a música tem na nossa vida. E, portanto, só nos resta aplicarmos no nosso dia a dia. Foi um prazer, bastou ver os convidados, os presentes, valeu a pena, uma mil maravilhas. Valeu a pena, porque aprendemos muita coisa. Neste programa, nós vimos que o louvor tem muito poder. O louvor expulsa o espírito maligno. O louvor nos leva até os pés de Jesus. Tá, mas o louvor só cantando em seu amor. Pois vivo está, só operado em poder, agradecer o amor, agradecer o amor, agradecer o amor. Foi muito bom estarmos aqui, pois foi um programa não emocional, mas sim racional, digo eu, porque nos sentimos, estávamos presentes com o nosso Senhor a louvar. Não foi um programa de entretenimento, que seria, normalmente como jovens esperamos nos entretenir na igreja. Eu sinceramente gostei, porque foi um programa muito racional. Porque se falou de coisas pertinentes e valeu a pena, porque aprendemos muitas coisas. Que tem a ver com o nosso eu. O nome é exalto, feitos, consolador, estará conosco até a fome. O nome é exalto, feitos, consolador, estará conosco até a fome. O nome é exalto, feitos, consolador, estará conosco até a fome. Por outro lado, os mesmos realçaram o poder do louvor e deixaram uma mensagem para os cantores. Tem um poder muito grande, tem um poder muito grande e o louvor é o nosso dia a dia, não é? O louvor é o nosso viver, o louvor é a nossa vida. Então, quando nós temos uma vida de louvor, uma vida constante de louvor, sentimos-nos transformados. Sentimos aquele poder, aquele efeito. Porque só sente quem canta, quem louva, quem se interage ao louvor. Realmente, bem, tem-se dito, se na tua vida falta sorriso é porque você nunca cantou. Então, louvor tem um grande poder na vida, porque nós sabemos que o próprio Lúcifer era ministro de louvor lá no céu, depois de ser expulso. Então, não tem como o louvor não fazer parte da nossa vida como cristão e não ter poder sobre a nossa vida. Vimos pessoas que mudaram o caráter através de louvor. Desde o sábado, o dia especial, a família reunida do Senhor. Memorial da criação ao convite, recebida irei. Memorial da criação ao convite, recebida irei. Tem muito poder, sim, porque é através do louvor que conseguimos nos converter. É através do louvor que algumas pessoas, já que não têm aquela vontade de falar pelas pessoas, então têm aquela vontade de cantar. E cantando que as pessoas, às vezes, sentem mais aquela vontade de se unir com Deus. Nós sentimos hoje, mais uma vez, que o louvor tem mesmo poder. Sentimos e se vivenciamos na pele nosso e espiritualmente também vivenciamos. Foi por amor que sempre é dor, já deixou o trono do Pai. Veio ao mundo pra sofrer, já venceu a morte na cruz. Sou por me amar, já deixou o trono do Pai. Veio ao mundo pra sofrer, já venceu a morte na cruz. Sou por me amar, já venceu a morte na cruz. Eu diria para os cantores da igreja, os fazedores de música na igreja, que façamos tudo de acordo com aquilo que diz o Senhor. Quando fomos chamados para louvar, louvamos de acordo com aquilo que diz o Senhor. Quando fomos chamados para pregar, para fazer algo para o Senhor, que façamos simplesmente para agradecer o nome do Senhor. A mensagem que eu quero deixar aos outros cantores da igreja é que eles continuem firmes nas promessas de Jesus, que eles não se desviem, porque muitos músicos começam a cantar, depois começam a se evangloriar. Então, o que eu quero deixar é que eles meditem a palavra de Deus, porque só examinando as Escrituras é que continuaremos firmes, que não deixem de orar, porque a oração tem mesmo poder. Quando vejo o Calvário, fico a condenar, meu Deus, Suas vezes lá a cruz, mas vou, ao final este mundo, revivendo ao Pátio, rei ao Eterno, e que Cristo preparou. Quando vejo o Calvário, fico a condenar, meu Deus, Suas vezes lá a cruz rasgou. Mensagem para os educadores. Que louvem, que louvem, louvem sempre, louvem sem temer, louvem a qualquer momento, a qualquer altura, em qualquer sítio, que sintam louvor, que procurem sentir aquele poder, aquele efeito especial que louvor tem na nossa vida, e que realmente a música que nós cantamos, nós como músicos, cantamos e tocamos, não seja simplesmente para o nosso ouvinte, que seja também especial para nós, para o nosso coração, e que nos sirva de uma mensagem a cada dia. Ainda que a ciência é a razão, provar o contrário, Deus é Deus. Ainda que o homem se esquecer do Senhor, Ele nunca abandonará seus filhos. Fri eternidade, tu és Deus. Sua bondade dura para sempre. Na verdade, valeu a pena. A Seton Line promete voltar em breve com mais uma reportagem. Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E se inscreva no nosso canal no YouTube.